Testemunhas relataram que o Peugeot seguia pela rodovia quando o motorista foi surpreendido por um Corsa emplacado em marmeleiro que acessou a pista e atingiu o carro com placas de indaial Com o impacto, Alessandro Damasceno, que tem 25 anos e provocou o acidente acabou preso às ferragens do carro Gravemente ferido, o homem foi resgatado pelo corpo de bombeiros cujos socorristas o entregaram aos cuidados do SAMU para ser levado ao hospital regional As equipes também atenderam aos ocupantes do Peugeot do qual o condutor e duas passageiras foram levados à Policlínica São Vicente de Paula Quando a gente chegou no local, tratava-se de três vítimas nós dividimos a equipe, enquanto duas vítimas foram atendidas pela equipe da ambulância as demais equipes foram tratando de desencarcerar a vítima mais grave que estava dentro do veículo Essa vítima mais grave, qual a situação que foi apurada? Ela tinha fraturas e estava preso ali no painel do carro então teve que ter sido feito desencarceramento para retirada da vítima e encaminhar do hospital A situação foi acompanhada pela polícia rodoviária cujos militares orientaram o trânsito e providenciaram o registro do caso Então vamos lá, vamos lá, vamos lá O que é isso?